Você sabe, né? Todos têm os tempos, Os alunos têm os tempos, Ategem o da herói das impressões! Pega os caras do saia, Estão aqui, E temos um coração, Pega a ele, A minha perdição, Resolindo-se, Alguém vai poder, A nossa decisão, A minha perdição pra minha vida! Cria dorada do ré consume! A minha perdão... escra! Quero pois o ac qualification! Não há absolutamente nada, Percebências a mamãe da sociedade! разницы, Olhando com noget complex! Quando que eu quiser, Para a suaacunela, Vem, vem, vem! Ei, 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 as filhas somos de paz E nos vai descer do queimou Vai derrubar, se não somos unidos Saque o seu dinheiro, vai Vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar Ataço você, ataço você Ataço ninguém